Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Ferroviário e ABC Primeira rodada do grupo B da Copa do Nordeste 2018 E se você não for inscrito, não perca tempo, escreva agora Venha aos próximos vídeos e muito mais E é isso aí galera, vamos aqui com o grupo B Que além de Ferroviário e ABC, temos Globo e Vitória É isso aí pessoal O Ferroviário que foi vice-campeão cearense de 2017 E a equipe do ABC, que é a atual campeã portuguá E é isso aí pessoal, e o Ferroviário já saiu jogando e eu peço a todos, por favor Deixe seu like aqui no vídeo para ajudar na divulgação para que os vídeos da Copa do Nordeste Continuem filmem fortes aqui no canal Vem trabalhando a equipe do Ferroviário E é o Janeldo Abre na esquerda para Sávio Ele dá aquela esticadinha para a Nilsson Vem trabalhando bem, sobrou, olha a batida Vem por aqui O goleirão do ABC Edson estoura lá para frente É dividida Janeldo Sávio Pode ser um belo lance É a troca de passes Vem chegando bem a Ferroviário Olha o gol Incrível Edson Salvou o goleirão Olha o perigo Incrível Está pegando tudo Fecha o gol O goleirão do ABC Olha o perigo Olha o ABC Chegando na trave Quase o primeiro gol Houve um desvio Mas é apenas Tiro de meta É a bela chegada Na equipe do ABC Quase o primeiro gol da partida A gente não conseguiu o domínio Melhor para a equipe do Ferroviário Que vem chegando Belo passe no meio Tranquilo Para o goleirão Edson Estoura lá na frente Buscando o Matheus E é dividida Bola sobra por aqui Nilson Valdo Domina Aí a abertura na frente Para a linha Que cruzamento Será que dá? Será que dá? E conseguiu salvar Não deu Sai com o bolo e tudo É lateral Para o ABC Cobrou rapidinho A dividida Clayton Toca aqui para Anderson Pedra Vem trabalhando A equipe do ABC Matheus Pressionando a marcação Tentou a sequência Matheus está com ela Chega por aqui tudo E faz o corte E faz o corte E final de primeiro tempo É isso aí galera Ferroviário zero ABC Também zero E aí Isso aí pessoal E o ABC Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Isso aí Segundo tempo De bala rolando Primeira rodada Aqui da Copa do Nordeste Erivelton Tocou no meio Adjetiva e medida Sobrou Bateu para o gol E vem por aqui Bruno Bruno Estoura para frente Anderson Pedra Tocou para Felipe Guedes Pegou Fez um dois curtinho Belo lance Olha o ABC chegando Houve o desvio E é escanteio Lá vem por aqui Lauder Olha a bola lá dentro Acabeçado Desvio Corta por aqui O Ferroviário Que tenta puxar Um contra-ataque Lindenker vacilou Na sequência Melhor para a equipe Do ABC Que vem chegando Aí o belo toque No meio Sobrou Olha o gol Gol Do ABC Para abrir O placar Por aqui É o ABC Partindo para cima Sabe A importância De começar somando A importância De começar muito bem Essa Copa do Nordeste Aí o belo passe No meio E o toquinho Para o fundo Do gol E é isso aí galera Ferroviário 0 ABC 1 A Newson Perdeu para Felipe Guedes O autor do único gol Por enquanto O ABC vem trabalhando bem Fecim tocou Fez um dois O bate-rebate Pode ser um belo lance Olha a batida Na trave Quase o segundo gol E um golaço Perivelton Domina Matheus Devolveu no meio O ABC vem chegando Na boa Belo passe Sobrou Legal Olha a batida Tranquilo Para o goleirão Bruno Bruno tenta sair jogando O ABC Aperta em cima Ouve o desvio E final De partida E é isso aí galera Ferroviário 0 ABC 1 E é isso aí galera Mais um grande jogo Da Copa do Nordeste 2018 E se você não for inscrito Não perca tempo Inscreva agora Para ganhar os próximos vídeos E muito mais Galera É o seguinte Arrebenta no like aí Para ajudar na divulgação Para dar aquela força aqui Para o canal E também Para que os jogos da Copa do Nordeste Continuem firmes fortes Por aqui Beleza Eu te vejo na sequência Canal 2018 aqui O melhor time É o seu Se você não for inscrito 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 Se você não for inscrito